O que vou, o que vou, o que vou, o que vou Eu só vou no forró, se maguiazinha for O que vou, o que vou, o que vou Eu só vou no forró, se maguiazinha for Ela é o meu xodó, ela é o meu amor Já conquistou meu coração, com seu gigado multicor Então só vou no forró, se maguiazinha for Então só vou no forró, se maguiazinha for O que vou, o que vou, o que vou, o que vou Eu só vou no forró, se maguiazinha for O que vou, o que vou, o que vou Eu só vou no forró, se maguiazinha for Eu só vou no forró, se maguiazinha for O que vou, o que vou, o que vou, o que vou Eu só vou no forró, se maguiazinha for Então só vou no forró, se maguiazinha for O que vou, o que vou, o que vou, o que vou Eu só vou no forró, se maguiazinha for O que vou, o que vou, o que vou, o que vou Eu só vou no forró, se maguiazinha for Eu só vou no forró, se maguiazinha for O que é essa maguiazinha, Zé Antônio? Isso dá um trabalho danado, rapaz É tudo, é mesmo? Essa maguiazinha pra carregar ela É pior do que a enxada no nó desse Jajajajaja